Acompanhe agora Jesus e o Logos Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Jesus e o Logos começando ao vivo pela rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior Eu sou o Júlio Sena e hoje estou com o doutor Aldenis Leite para falar sobre um tema Eu não vou nem falar o tema agora para não acelerar o seu pensamento, a sua mente Primeiro eu vou dar aqui o nosso bom dia, doutor Aldenis, seja muito bem-vindo Obrigado, Júlio, bom dia Bom dia a todos os amigos e amigas que nos acompanham sempre aqui no programa E, Júlio, está sendo bem bacana os nossos encontros aqui É um prazer receber você sempre aqui, estarmos juntos, você sabe disso E isso tem sido uma experiência bem legal, bem jovial E você é bem mais jovem do que eu E isso traz para o programa um gás, uma experiência super bacana Estou gostando muito Eu que agradeço, doutor, pela experiência e o prazer estar aqui também E a gente poder conhecer mais sobre os assuntos da mente Que eu vou dizer que eu sou um fã há muito tempo Gosto bastante desse assunto, então aprendo muito por aqui Mas olha, vou te dizer, doutor Que às vezes a minha mente não para de pensar E aí? O que é que a gente faz quando a nossa mente acelera de um jeito que você não consegue mais frear? Esse é o nosso tema de hoje, você que está acompanhando pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior E nós estamos também ao vivo no YouTube O YouTube RBN TVMM Onde você vai poder participar Eu já vou fazer, inclusive, doutor A pergunta que não quer calar para as pessoas que estão nos acompanhando Qual é o seu tipo de preocupação exagerada? Não pode ser preocupação normal Aquela preocupação do dia a dia, tranquilo Tem que ser aquela preocupação exagerada Que tira o seu sono, que tira a sua paz Responde para a gente lá no YouTube RBN TVMM Ou você pode mandar também o seu WhatsApp É só anotar o número, salvar o nosso contato Que é o 11996433827 11996433827 Qual é a sua preocupação exagerada? Doutor, eu fiquei sabendo que rolou uma enquete nas suas redes sociais E que chegaram muitas respostas Queria ouvir algumas delas, até para estimular o pessoal aqui a responder também É verdade É verdade Hoje, logo cedo Coloquei nas redes sociais Algumas pessoas responderam E a pergunta foi essa que você fez agora Qual é o seu tipo de preocupação exagerada? E vieram, assim, uma enxurrada Vou comentar aqui algumas frases Que trouxeram aqui Uma delas foi assim Não consigo dormir direito De jeito nenhum Minha cabeça fervilha até de madrugada Um outro colocou assim Uma outra pessoa colocou assim Tenho uma preocupação imensa com o que vai acontecer comigo Na velhice Tenho pavor de pensar sobre essa fase E várias outras Teve uma bem interessante Que foi assim Me preocupo até com a calma que eu sinto Essa eu achei sensacional Eu fico até preocupada com a calma que eu tenho Foi sensacional E várias outras Enfim, mas a gente vai trazendo ao longo do programa Essa última eu achei sensacional Quando eu estou calmo Aí é que eu fico preocupado Tem algo errado Muito bom O pessoal vai começar a participar Já quero mandar aqui o nosso bom dia Nosso abraço Para a Maria Lourdes Que está nos acompanhando lá pelo YouTube E também para a Paula Josiele Moraes Que está pelo YouTube ao vivo Você que está assistindo pelo site da TV Mundo Maior Se você clicar no vídeo Você vai lá para o YouTube E pode comentar Manda aqui a sua resposta Qual é o seu tipo Qual é a sua preocupação exagerada Elaine Strouder também aqui com a gente Bom dia, doutor Aldenis Júlio Gosto muito de vocês Uma ótima dupla Ela que é da Vila Carrão, São Paulo Obrigado Elaine Grande abraço para você Doutor, vamos falar então Um pouco mais sobre isso Sobre essa questão de A minha mente não para Como é que eu faço para lidar com isso E aí a pergunta que eu quero já trazer Para o nosso papo de hoje É por que que muitas pessoas Se preocupam tanto com as coisas Será que isso, de certa forma Já se tornou um hábito E eu diria até Um hábito da vida moderna Que nós estamos passando nesse momento É exatamente isso Aliás, em relação à pandemia Que nós estamos vivendo Isso cresceu vertiginosamente Muito intensamente mesmo Mas de uma maneira geral Já é de longa data O conhecimento de que Uma grande taxa da população mundial Tem preocupação fora do normal E a gente pode até revelar Uma estatística Uma estatística recente Mostrou que quase 40% Da população Experimenta preocupação anormal Isso está numa ordem aí De 38% a 39% Da população mundial Isso antes da pandemia Vamos colocar aí Vamos colocar aí Por volta de 2017 2018 Havia uma taxa próxima Essa de 38% Da população mundial É uma taxa Muito significativa Preocupação Que eu digo aqui Anormal Não aquela Como você falou Do cotidiano É essa Perfeitamente aceitável Essa preocupação Do cotidiano Era aquela Que aquele homem lá Da caverna Aquele que saia Para caçar Esse que tinha Essa preocupação normal Por quê? Porque ele se deparava Com elementos Plausíveis De preocupação Ele se deparava Com um animal feroz Com alguém De uma tribo Inimiga Com um outro Alguém de uma tribo Que poderia Por exemplo Raptar seu filho Machucar alguém Atacar Furtar Roubar Propriamente Ferindo o outro Essa preocupação Era uma preocupação Compreensível Hoje Nós temos Preocupações Que na verdade São estimativas De probabilidade Que habitualmente Quase Não acontecem Se nós observarmos A respeito Da nossa preocupação Anormal Nós vamos verificar Que a grande Maioria Das preocupações Que temos Não se consolida É somente Uma previsão Catastrófica Que não chega ao termo E isso conduz A todos nós A um desgaste Muito intenso Por que as pessoas Se preocupam Do ponto de vista Anormal Vamos tentar verificar Alguns itens Importantes Só Até para que você Se identifique Será que eu tenho Justamente A minha preocupação É por essa característica Vamos pensar Em algumas coisas Primeiro Eu quero Ter Certeza Sobre tudo Por isso Eu me preocupo Porque se eu me Preocupar Eu garanto A certeza Das coisas Segundo Eu quero Ter o controle Sobre todas as coisas Para que nada Dê errado E se eu me Preocupar Eu mantenho O meu alerta A minha atenção Alcançando Tudo o que eu posso Controlar Segunda coisa Terceira coisa Importante Eu quero Prevenir Todo tipo De problema E se eu Me preocupar Eu localizo Com antecedência Algo que possa Acontecer De ruim O que mais Eu posso Me preocupar Por exemplo Levar a minha Preocupação Eu Preciso De alguma Maneira Me sentir Responsável Isto é Se eu me Preocupo É porque É porque Eu sou Uma pessoa Cuidadosa Responsável Atenta Competente A pessoa A pessoa Que não Se preocupa É aquela Que é Desleixada Não se importa Com nada São conceitos Que nós temos E aí eu fico Aqui Deixando uma Pergunta Qual é o seu Tipo Direcionado De preocupação Você quer Controlar Tudo Você quer Ter certeza De tudo Você quer Prevenir Problemas Você quer Chegar Primeiro Você não Quer ter Surpresas Você não Quer ser Pego Ali no Bote De um Acontecimento E por isso Você começa A buscar Todas as Variáveis Onde Isso vai Levar Você Vamos Analisar Isso no Programa Onde Isso vai Nos levar Tem Realmente Algum Significado Importante Fazer Isso É Vantajoso É Interessante Nos Leva De fato A alcançar O que Queremos A gente Vai Ver Isso E Algumas Respostas Estão Chegando Aqui Para A gente Doutor Pelo Youtube RBN TVMM Já Convido Você A nos Acompanhar Por lá E Também Antes De trazer Essas Participações Tem Um Botão Aqui Escrito Embaixo Do Víde Que Chama Compartilhar Você Pode clicar Nele E mandar Esse Programa Pelo Facebook Pelo WhatsApp Pelo Instagram Por Várias Redes Até Por e-mail Se você quiser Para que Mais Pessoas Que Também Se Preocupam Muito E Que a Cabeça Não Para De Pensar Para Que Elas Possam Conhecer Mais Sobre Esse Assunto E A gente Vai Trazer Aqui Algumas Dicas Também De Como Lidar Com Isso Aqui Com A gente No Nosso YouTube A Maírdia Guerreiro Bom Dia Da Flórida Olha Maírdia Seria Muito Legal Saber Quais São As Preocupações Aí Na Flórida Porque Tem Uma Mudança Cultural Também A Adriana Estorai Por Aqui Doutor Denis Júlio Bom Dia Um Grande Abraço Adriana Sandra Cunha De São Paulo Capital Mandando Aqui O Bom Dia E Edson Giraldelli Bom Dia Com Muita Alegria Para Todos Nós Santo André São Paulo Chegou Uma Pergunta Doutor Que é Do Rodrigo Galatti Já Aproveito Até Para Convidar Quem Está Nos Acompanhando Responda Também Qual Que é O Seu Tipo De Preocupação Exagerada Manda Para A gente O Seu Tipo De Preocupação Exagerada O Rodrigo Perguntou O Seguinte Doutor Bom Dia Pergunto Que Se Esta Preocupação Que Temos Pode Estar Relacionada As Questões Reencarnatórias Visando O Medo De Falhar Novamente Muito Boa Essa Pergunta Do Rodrigo Doutor Excelente A Pergunta Excelente Ora Basta Percebermos Que Se Somos Espíritos Imortais E Temos Uma Longa Trajetória Pregressa Até O Momento Atual Com Histórico De Vida Experiências Insucessos Conquistas Valores É natural Que Quando Chegarmos Numa Encarnação Seguinte Na próxima Como por exemplo A atual É natural Que Estejamos Envolvidos Com todos Esses Conteúdos Do Pretérito Com os Conteúdos Que vivemos Até O Presente Momento É claro Isso tem Uma Repercussão Quando Uma Pessoa Tem Por Exemplo Uma Preocupação Excessiva Do Tipo Como Você Citou Não Posso Falhar Tenho Que Ser Perfeito Em Tudo Que Faço Se Eu Cometer Um Erro É Porque Eu Sou Um Fracasso Como Pessoa Não Admito Que Eu Cometa Erros Ou Que Cometam Erros Comigo É Aquela Pessoa Perfeccionista Exigente Caxias Essa Pessoa Naturalmente Não Adquiriu Isso No Nascimento Ou Logo Em Seguida Relacionado A Uma Experiência De Infância Mesmo Alguma Experiência Traumática Salvo Exceções Mas Uma Experiência Dolorosa Onde Ela Foi Criticada Isso Se Junta A Tudo Aquilo Que Ela Já Viveu Previamente Porque Uma Pessoa Resiliente Quando É Criticada E Ela Tem Consigo As Experiências Pregressas Da Resiliência Formada Pouco Isso Impacta Sobre Ela Mas Aquela Que É Mais Vulnerável Fragilizada Uma Crítica Torna Se Algo Atemorizador Catastrófico Dentro Do Pensamento Dela Então Realmente A Experiência Encarnatória Ao Longo Do Tempo Traz A Bagagem Que Acrescenta A Questão De Como Eu Vejo As Coisas De Como Eu Percebo Então Sem Dúvida Tem Uma Participação Importante É Que A Participação Da Deonice Santos Lá No Nosso Youtube Também RBN TVMM Ela Disse o Seguinte Doutor Ela é Doutor Tatuapé E Ela Comentou Com A A Preocupação Dela É Controlar Tudo Ela Complementa Que Ela Diz Eu Me Cobro Muito E Quero Que Tudo Dê Certo Principalmente Para Minha Família Estou Com Muita Ansiedade Então A Deonice Traz Aqui Talvez Um Outro Aspecto Que Tem A Ver Com Querer Que Tudo Dá Certo E Também O Nosso Carinho E O Nosso Amor Pela Família Isso Pode Gerar Um Pensamento Acelerado Uma Preocupação Excessiva Também Doutor Sem Dúvida A Doutora Elisabeth Lucas Discípula De Victor Frankel É Uma Logoterapeuta Também De Viena Ela Tem Em Um Dos Seus Livros Se Eu Não Engano O Livro Chamado Prevenção Psicológica Um Livro Muito Interessante E Ela Comenta Uma Coisa Assim Quando É Que A Preocupação É Útil Quando É Que A Preocupação É Inútil Quando É Que Ela É Útil Quando A Preocupação É Por Amor A E Quando É Que Ela É Inútil Quando A Preocupação É Por Medo De Eu Achei Isso Sensacional Nossa É Uma Distinção Muito Clara Sobre A Preocupação Ficou Muito Fácil De Entender Agora Claro Quando Me Preocupo Por Amor A Alguém Isso Não Vai Me Conduzir A Estresse Nenhum Isso Não Vai Deteriorar A Minha Saúde Mental Isso Vai Me Alegrar Porque Eu Vou Fazer Coisas Produtivas Leves Tranquilas Saudáveis Para os Outros Mas Se Estou Preocupado Por Medo De Aí Eu Me Cerco De Garantias Algumas Vezes Muito Exageradas Prejudiciais Tormentosas Que Vão Desgastar A Minha Constituição Física Que Vão Produzir Sintomas Psicológicos E Físicos Que Representam Justamente Essa Síndrome De Aceleramento Mental De De Preocupação Excessiva Enfim Sem dúvida A Preocupação Por Amor Não Produz Nenhum Tipo De Dano Por Medo De Produz Graves Danos É Só Você Fazer Portanto Essa Pergunta Para Você Qual É O Sentido Da Minha Preocupação Por Amor A Alguém Então Não Pode Causar Nenhum Tipo De Tormento Ter Dificuldade Ou Ao Contrário É Por Medo De Então Eu Vou Me Cercar De Proteções Infrutíferas Normalmente Que Vão Me Desgastar Do Ponto De Vista Psicológico Or 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 A Lucrece Queiroz Que Está Nos Acompanhando Aqui Doutor Ela Diz Minha Mente Não Para Mesmo Quando Vou Dormir Demoro Para Pegar No Sono Eu Acho Que Ela Abre Espaço Para Que a gente Comente Sobre O Pensamento Acelerado As vezes Até Chamado De Síndrome Do Pensamento Acelerado Queria te Ouvir Um Pouco Sobre Isso Doutor Porque É Muito Comum E Eu Tenho Ouvido Principalmente Nesse Período De Pandemia Relatos Como Esse Pessoas Que Têm Dificuldade Para Dormir Para Pegar No Sono Porque O Cérebro Não Para Tem Muita Coisa Acontecendo Ali Muitas Preocupações Às Vez Família Ou É Saúde Ou É Trabalho Também E Pessoas Que Ao Acordar Elas Conseguem Dormir Mas Ao Acordar Elas Já Acordam Com O Cérebro Tão Cheio De Informações Que Dá Uma Duas Horas Depois Ela Já Está Cansada Fatigada O Cérebro Já Está Desgastado O que Seria Essa Síndrome Do Pensamento Acelerado Doutor Como O nome Diz O Pensamento Realmente É Bastante Acelerado No Sentido De Levantar Variáveis De Prevenção A Respeito Do Que Pode Acontecer De Pior É Esse O Sentido Porque Nós Temos Também Por exemplo Pensamento Acelerado Em Outros Transtornos Psiquiátricos O Transtorno Afetivo Bipolar Por Exemplo Possui Uma Aceleração Importante Do Pensamento Que Nós Denominamos Inclusive Como Um Sintoma Chamado Fuga De Ideias Justamente Pelo Fato De Que As Ideias Vem Se Apagam Voltam A Pessoa Pensa Em Mil Coisas Ao Mesmo Tempo Mas Esquece O Que Acabou De Pensar E O Pensamento Não Para Consequentemente Ela Desenvolve A Verborragia Ou Seja Ela Fala Fala Os Outros Não Conseguem Se Comunicar Porque Ela Não Para De Falar É Uma Velocidade Na Fala Muito Intenso Um Tom Elevado Isso Não É Síndrome Do Pensamento Acelerado Isso É Transtorno Afetivo Bipolar Numa Fase Maníaca Ou Hipomaníaca É Outro Aspecto Aqui Nós Estamos Falando De Ansiedade E Aí O Pensamento Acelerado Que Não É Catalogado Assim Nos Contextos Da Psiquiatria Esse Termo É Um Termo Mais Coloquial Ele Corresponde Sobretudo Ao Transtorno De Ansiedade Generalizada Aí Sim O Conhecido TAG Onde Há Uma Preocupação Dirigida Para Vários Setores Trabalho Família Ambiente Lazer Futuro Morte Há Vários Direcionamentos Em que a Pessoa Se Preocupa Com Tudo Consequentemente Se ela Se Preocupa Com Tudo Ela Precisa Encontrar Solução Para Tudo O Pensamento Não Para Isso Não Quer Dizer Que Ela Por Exemplo Fique Pensando Em várias Coisas Ao Mesmo Tempo Mas Como A Mente É Ininterrupta Embora Nós Estejamos Por Exemplo Aqui No Programa Falando Sobre Esse Aspecto Específico A Nossa Mente A Minha Do Júlio De Qualquer Um Você Que Tamb Está Está Assistindo Ela Tem Uma Circulação De Ideias Que Você Não Capta Mas Que Passa Ininterruptamente Pelo Conteúdo Mental A Mente Não Para Realmente Mas Isso Não Quer dizer Que Sejamos Doentes A Preocupação Exagerada Consciente Que Vai Acontecer E Se Eu Não Chegar A Tempo E Se O Meu Marido Morrer E Se Meu Filho Não For Assaltado Na Escola Ele Comeu Será Que Ele Tem Dinheiro Para Comprar Se Precisar E O Dinheiro Do Ônibus Essa Preocupação Constante Leva Ao Que Nós Conhecemos Como A Síndrome Do Pensamento Acelerado Que É Ansiedade Generalizada Normalmente Embora Existem Outras Várias Preocupações O Toque O Pânico Agorafobia O Estresse Pós Traumático O Transtorno Do Déficit Atenção Com Hiperatividade Tudo Isso Faz Parte De Um Contexto De Aceleração E Preocupação Que Pode Estar Presente Preocupação Com Relacionamento Preocupação Com Uma Série De Coisas Cada Um Com Seu Contexto Patológico Então Quais São Os Problemas Que Isso Traz Sintomas De Natureza Emocional Então Ansiedade Tensão Aflição Angústia Inquietação Ao mesmo Tempo Sintomas Físicos Dores Musculares Prejuízo De Concentração Não Dorme Direito Quando Dorme Acorda Parece Que Não Dormiu Porque Está Exausto Esses Sintomas São Característicos Da Síndrome Do Pensamento Acelerado Irritabilidade É muito Comum Porque A pessoa Vai Ficando Irritada Porque Ninguém Corresponde A ela Vai Ficando Irritada Então Todos Esses Sintomas Compreendem Essa Síndrome Que É No Fundo O Protótipo Da Ansiedade Generalizada Isto É Preocupação Sobre Todas As Coisas Do Cotidiano E Isso Sem Dúvida É Muito Sem dúvida Que É E as Pessoas Estão Até Comentando Aqui Daqui A pouquinho Eu vou Trazer Mais Participações Suas Você Que Está Aí Pelo Nosso Youtube RBN TV MM Também Pela Transmissão Ao Vivo Pelo Site Da TV Mundo Maior E Se Você Quiser Participar E Responder Participar Do Programa De Hoje Com A Seguinte Pergunta Qual É O Seu Tipo De Preocupação Exagerada Manda Pra Gente Você Pode Mandar Até Pelo WhatsApp Também Que É 11 9964 33827 Qual É O Seu Tipo De Preocupação Exagerada Doutor Nós Temos Duas Perguntas Do Quadro Me Ajuda Doutor Que Nós Vamos Trazer Neste Momento Mas Antes Eu Quero Convidar Você Que Está Nos Acompanhando A Fazer Parte De Todo Esse Trabalho Que A Fundação Espírita André Luiz Leva Até A Sua Casa Independente Da Forma Como Você Ouve A Rádio Assiste A TV Você Pode Acessar O site Feal . Colabore .org E Lá Você Faz A sua Contribuição O seu Apoio Para Manter Os Trabalhos Da Fundação Espírita André Luiz Para Que A Rádio Boa Nova TV Mundo Maior Continuem Alcançando Os Corações E As Mentes Também Das Pessoas Então Acesse feal. Colabore .org E Venha Fazer Parte Do Nosso Clube Amigos Da Boa Nova Dessa Grande Família Que É O Clube Vamos Trazer Então Doutor O Quadro Me Ajuda Doutor Com Duas Perguntas Bem Interessantes Sobre O Tema De Hoje Me Ajuda Doutor A Primeira Pergunta Da Deise Matos De São José Dos Campos Ela Diz Não Consigo Dormir Pois Os Pensamentos Não Param De Vir Na Minha Cabeça Sem Me Dar Descanso Existe Medicamento Para Atenuar Isso Doutor Aldeniz Sim Sem Dúvida Uma Das Possibilidades Aí É O Transtorno De Ansiedade Generalizada Como Eu Falei Normalmente Quando Tem Prejuízo Do Sono Prejuízo Da Concentração Do Foco Da Atenção Ao Momento Presente Aquilo Que Se Está Fazendo Ou Seja Eu Vou Dormir Eu Vou Dormir Eu Vou Repousar Encostar Minha Cabeça Pegar No Meu Sono Aqui Seguir A Minha Noite Tranquilo Então Focar Naquilo Que Se Está Fazendo Quando Há Uma Dificuldade É Um Sintoma Típico Outros Transtornos Isso Também Possa Estar Presente Nesse Caso O Tratamento Sem Dúvida É De Dois Tipos Um O Tratamento Farmacológico Ou Medicamentoso Sim Pode Merecer Tratamento Medicamentoso É Bem Possível E Aí O Psiquiatra É Claro Vai Orientar A Medicação Mais Adequada Com Base Em Tudo Aquilo Que Ele Colhe De Informações Do Paciente Quanto O Que Ele Conta Seus Problemas Suas Doenças Associadas Comorbidades Doenças Clínicas É Preciso Escolher A Medicação Corretamente Não É Qualquer Medicação Tomar Eu Fiquei Boa Com Essa Medicação Tome Também Claro Que Não Então A Medicação É Importante Segundo A Psicoterapia Também É Muito Importante Aprendendo Técnicas Comportamentais E Técnicas Cognitivas Ou O Trabalho Com O Pensamento Para Reformular A maneira De ver As Coisas E Ao Mesmo Tempo Educar Regular As Emoções Regular Adequadamente A Atitude Que Se Toma Frente A Essas Preocupações A Psicoterapia Normalmente A Terapia Cognitivo Comportamental A TCC É A Psicoterapia De Escolha Então Esses Seriam Os Tratamentos Mais Indicados Nesse Caso Que Está Sendo Relatado Muito Bom Doutor Vamos Trazer Então A Segunda Pergunta Do Quadro Me Ajuda Doutor Me Ajuda Doutor Essa pergunta é da Adriana Alencar de Piracicaba e ela diz Sinto meus pensamentos acelerados. Acredito que a ansiedade que tenho há mais de cinco anos contribui para que isso aconteça. Já não sei mais o que fazer. Tomo medicamentos, mas sinto que a cada dia estou pior. O que devo fazer para relaxar a minha mente, doutor Aldenis? É aí que está a situação. Veja, ela já toma medicamentos. Ela já faz um tratamento, me parece, de longa data. Já tem esse problema há mais de cinco anos. Provavelmente bem mais. É porque a gente normalmente não percebe que tem algumas preocupações que a gente tem. Normalmente a gente conta como válidas. Isso aí é muito interessante. Meus próprios pacientes, por exemplo, vejo conversando com eles, quando vão na consulta, chegam, a gente vai colher as informações adequadamente e eles dizem assim, não, mas é bom que isso aconteça. É importante que eu me preocupe, sim, claro. Eu não vou deixar as coisas ficarem complicadas. Eu não vou perder oportunidades. Se eu não ficar atento, se eu não me preocupar realmente, como é que vai ser minha vida? Não, tenho que me preocupar. Acham isso normal. E, na verdade, é um transtorno. É uma doença que está presente ali em boa parte das vezes. Então, aí implica na necessidade de complementar a terapêutica. É claro que é possível sair dessa situação, flexibilizar isso, lógico que sim, mas é necessário instituir uma psicoterapia comportamental, aprender técnicas de relaxamento, aprender a regular as emoções, tolerar desconforto, e isso requer a aplicação de algumas técnicas que a psicoterapia orienta. E, ao mesmo tempo, a parte mental que deve ser trabalhada, educar os pensamentos, assimilar exatamente o que está acontecendo na mente e perceber os absurdos com que se concluem determinadas coisas, probabilidades de perigo. E aí, algumas técnicas também são instituídas. Então, eu vejo que está faltando, talvez, complementar de maneira mais incisiva um tratamento eficaz. E aí, a terapia e a revisão das medicações se impõem para que ela tenha mais sucesso e melhora. Muito bom, doutor. O pessoal está participando aqui, está animado no nosso YouTube. Já vou até aproveitar e pedir para você que está nos acompanhando. Tem um botãozinho aqui chamado Compartilhar. Esse botão é mágico, porque ele leva esse conteúdo que é maravilhoso para muito mais pessoas. Então, clica aqui em Compartilhar e manda para todo mundo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, até por e-mail. E aí, você consegue compartilhar. Temos aqui a participação da Rafaela, que é da Penha, em São Paulo. E ela disse... E eu vou aproveitar o comentário da nossa amiga Maíra de Guerreiro, lá da Flórida, que nos respondeu, doutor, a preocupação que ela tem e também que ela disse que é uma grande preocupação dos americanos. Ela falou o seguinte... A minha preocupação é também com a minha aposentadoria. E se serei capaz de me manter financeiramente e, claro, com saúde. Em geral, essa é uma preocupação do americano. Mas a gente tem aqui duas mensagens muito interessantes. A Rafaela, que é da Penha, em São Paulo, tem um pensamento acelerado da parte financeira. E a Maíra de lá na Flórida também tem a sua preocupação com a parte financeira, com a aposentadoria. Além dessas preocupações, doutor, que fazem parte da nossa vida, da parte financeira, quais outras preocupações, quais outros pontos da nossa vida que podem gerar esse tipo de pensamento acelerado? Então, eu gostei muito desses exemplos que elas deram pelo seguinte... Se nós observarmos a mensagem que elas trazem, parece algo até relativamente normal. Eu tenho uma preocupação financeira. Bom, de uma certa forma, todos nós temos a preocupação com pagar as contas, em nos manter, em ter o alimento, o vestuário, a escola dos filhos, a nossa manutenção, até mesmo o nosso lazer, que é um direito que nós temos. Tudo isso implica num custo que nós precisamos examinar, calcular. Até aí, isso é uma preocupação patológica? Claro que não. Quando se torna patológica? Primeiro, quando isso consome o meu tempo. Essa variável de diagnóstico, ela é fundamental. Consome tempo fazendo isso. Veja, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, que é um outro exemplo de preocupação que você perguntou. Quais são os outros tipos? Por exemplo, o toque. A pessoa consome tempo se preocupando. Será que eu desliguei o gás? Será que a minha porta de casa ficou bem trancada? Será que a janela está aberta e, quando chover, vai inundar a minha casa? Ela está lá no ponto do ônibus e volta. Checa. Daqui a pouco ela volta. Puxa vida, eu não verifiquei se eu tranquei meu quarto. É importante que a porta estivesse fechada. Fechada, volta, quando vê, chega atrasada no trabalho, porque voltou quatro, cinco vezes, por essa preocupação mental. O pânico, a mesma coisa. Será que eu vou passar mal na rua? Se eu entrar no metrô, será que eu vou aguentar? Eu acho que tem muita gente, melhor eu não ir. E aquela aflição toma conta. Então, ela evita o transporte público, evita dirigir na marginal o Tietê, evita, enfim, evita tudo, porque ela tem medo de ali ter um ataque de pânico, passar mal. Da mesma forma, o TAG, como eu citei agora há pouco. Será que o meu filho vai ter saúde? Será que a minha aposentadoria vai dar tudo certo? Será que eu vou ter uma velhice saudável? Será que eu vou ter alguma doença? Será que o meu relacionamento vai chegar até o fim da minha vida? Ele será duradouro? Ou eu vou ficar sozinho a vida inteira? Essas preocupações são do TAG, direcionada para vários pontos. Então, eu imagino que você que está me escutando, só de me ouvir falar, já está cansado de tanta ideia que eu estou dando aqui, de preocupações, até eu vou ficando, ufa, nossa, quanta coisa. Mas é assim, olha o padrão de sofrimento que isso traz. As consequências danosas com que se apresentam todas essas preocupações, que levam essas preocupações a se concretizarem. Quantas consequências danosas. Isso frequente... Aliás, há um dado interessante que quase 50% das pessoas que desenvolvem um episódio depressivo mostram que se preocuparam muito previamente. Quase 50% tem esse dado. A preocupação vem antes. Preocupação incisiva, intensa. Então, é algo marcante que a gente tem que prestar atenção, buscar ajuda se for o caso. Se for mais leve, trabalhar essa questão. Até com algumas dicas que a gente pode daqui a pouco aqui mencionar. Mas tem que ficar atento a isso. Precisa ficar atento. E é um dado bem alarmante mesmo. Esse dos 50% das pessoas que têm a preocupação. O que isso pode trazer de consequências para a vida das pessoas. Sabe o que eu estava lembrando aqui, doutora Denise? Um versículo da Bíblia que fala sobre preocupação. Que às vezes as pessoas pensam assim, será que tem algo falando sobre isso na Bíblia? Ou até no próprio espiritismo, né? Ou quando a gente vai pensar nesse lado nosso de espiritualidade, o nosso contato com Deus. Encontrei aqui, fiz uma pesquisa rápida, encontrei lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, que diz assim, E aí eu te pergunto, doutor, será que realmente tem vantagem a gente ficar se preocupando tanto com as coisas, pensando demais, tentando prever todos os perigos e ameaças? Porque até na Bíblia, já faz tempo que esse negócio foi escrito, até na Bíblia fala para a gente não ficar preocupado com amanhã. Será que a gente tem alguma vantagem nisso? Olha, eu vou ser bem honesto. Se não tivesse alguma vantagem, nós não nos preocuparíamos em demasia. Parece que isso, de alguma forma, traz alguma vantagem. A pessoa preocupada, ela tem algum lucro com isso? De certa forma, sim. Ela consegue, eventualmente, atingir algumas variáveis, flagrar, antecipar, antever alguma coisa, alguma coisa. Claro, se a pessoa fica preocupada, Ah, não esquece de tal coisa, hein? E depois a gente fala assim, Puxa, ainda bem que você me avisou, de fato, eu precisei daquilo. Ajuda em algum ponto. A questão é, quando isso causa muito sofrimento, olha o custo que isso tem em relação aos benefícios. As desvantagens em relação às vantagens. Porque nós vamos ficar doentes, invariavelmente. Nós vamos ter irritabilidade, humor deprimido, humor ansioso, agitação, pensamento que não concatena corretamente as ideias. Vamos ficar com dores musculares. Podemos desenvolver transtorno de pânico, ansiedade generalizada. Podemos ter um episódio depressivo em consequência disso. Enfim, os custos e desvantagens são muito maiores do que pequeninas vantagens eventuais que possamos ter nos preocupando demais. Portanto, não vale a pena. É necessário uma intervenção da sua parte, você que se preocupa muito, é necessário uma intervenção da sua parte para vencer esse problema. Se for muito difícil, peça ajuda. Busque uma terapêutica eficaz. Se não for algo tão intenso, algo que você... Em alguns momentos, isso me desgasta. Então, trabalhe esses momentos. Modifique a forma com que você se preocupe em relação às coisas. Modere um pouco suas atitudes, suas ruminações, seus pensamentos de preocupação. Modere isso. Adote um comportamento que minore esse nível de tensão e preocupação para que a sua vida seja mais apetecível, mais agradável. E isso é possível, porque não tem como você controlar tudo, não tem como você abarcar todas as previsões, não tem a menor possibilidade de você prevenir todas as situações. Isso que nós queremos é impossível e precisamos tomar consciência disso. Eu vou te dizer que pelo visto, doutor, tem muita gente com a mente cheia de informações, cheia de pensamentos e preocupações. O pessoal está gostando muito do programa, estão agradecendo aqui a Inajara Mendonça, mandando seu bom dia, Maria Aparecida, gratidão sempre pelos aprendizados que acresce muito na minha vida. E a Inajara falou assim, essa mensagem toda é para mim, me preocupo com tudo para que tudo saia bem e não haja falhas. a Celie Santos também, mandando aqui, que programa maravilhoso de hoje, o tema é propício, pelo menos para mim. E também a Marta Barcelos, mandando aqui, um excelente programa, gratidão. A Lucrécia Queiroz, muito interessante, belas as suas informações, gratidão. Bom, você que está com a gente até agora, vamos trazer então aqui algumas maneiras de lidar com a preocupação exagerada, que eu sei que você está aí já preocupado, preocupada de que a gente não vai falar, mas o doutor Aldeniz já trouxe várias dessas maneiras. E aqui a gente pode fazer então um resumo, doutor, de quais são essas principais maneiras de lidar com a preocupação? Beleza, vamos lá então. Olha só. Vamos colocar um item que é o oposto disso. Qual é a pior parte da preocupação? Qual é a pior estratégia que nós podemos usar? E depois eu concluo com as melhores, mas assim brevemente para a gente meditar sobre isso. A pior é ruminar. Preocupação é igual à ruminação. Se o pensamento está acelerado e ele está cheio ali, a mente está cheia de conteúdo, é porque eu rumino. Então eu sento no sofá, sento no meu escritório, sento em algum lugar e começo a ruminar. Puxa, mas bem que podia ser assim. Bem que eu deveria ter feito tal coisa. E se acontecer dessa maneira? Eu acho melhor eu fazer assim, melhor eu telefonar. Não, não, não é melhor não. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. E não para. E não para. E não para. É a ruminação. Essa é a pior estratégia que você pode adotar. Interrompa isso. Veja, primeira coisa. Você não tem controle sobre quase nada. Essa é a grande verdade. Nenhum de nós tem. A vida, ela é impermanente. Tudo chega e tudo vai. Nós continuamos. Essa é a grande verdade. E temos que admitir isso. Segunda coisa importante. Não há a menor possibilidade de prevenir todos os problemas. não tem essa possibilidade. Não há a menor possibilidade de você garantir certeza sobre as coisas. Será que vai dar certo o meu projeto? Será que a palestra eu vou conseguir? Não vou esquecer de nada. Não existe essa possibilidade. Abandone essa preocupação. Isso é um exercício que você tem que fazer. Quando a situação é mais leve. Se for mais grave você vai precisar de ajuda, tratamento, etc. Eu estou colocando aqui para o dia a dia. Abandone essa ideia de ter certeza. Não há a menor possibilidade. Pense em uma coisa. Pense nas situações anteriores que você viveu. No que você se preocupou. Aconteceu o que você tinha como preocupação? Normalmente não. Quando você se preocupa demais chega lá adiante você fala poxa, nem precisava disso. Fulano aqui me ajudou. Aquele chegou. O outro já tinha. Isso nem foi necessário. É sempre assim. Quase sempre assim. O que nós temos como preocupação não se concretiza. Essa é a grande verdade. Outra coisa importante. Quando aconteceu alguma coisa. Você se preocupou um pouco e aí aconteceu. Como é que você se saiu? Normalmente bem. Você resolveu o problema. solucionou aquela questão. Encontrou ferramentas em você para lidar melhor com aquilo. Você se saiu bem. De uma certa forma todos temos ferramentas suficientes instrumentos internos para lidar com essas questões. Então considere que se você se preocupar é perda de tempo. E desgaste do ponto de vista orgânico e emocional. Porque você tem as ferramentas para isso. Outro ponto muito importante. Inunde-se de incertezas. Essa técnica eu acho sensacional. E é uma técnica mesmo do ponto de vista comportamental. Ela se chama inundação. Como é essa técnica? Só para você meditar aqui junto comigo. Ora será que vamos morrer? Com certeza. Quando? Não sei. Será que vamos adoecer? É bem possível. E quando isso ocorrerá? Não faço ideia. Será que eu que estou doente vou piorar? Vou morrer? Vou agravar? Vou melhorar? Não temos essa certeza. O tempo vai dizer. Se nós nos inundarmos de incertezas ou seja quando isso vai acontecer? De que modo isso será? Será que eu vou ter meu relacionamento para sempre? Será que eu vou ser traído? Será que eu vou ser amado? Não sabemos. Não há resposta. e o que não tem resposta não merece preocupação. Viva o agora. Concentre-se nesse instante. Como disse o Júlio amanhã é outro momento. Então essas são as dicas principais. Concentre-se nisso e viva o momento presente o melhor possível. Muito bom doutor Odinides. Dicas preciosas para você que está aí pensando muito com pensamento acelerado com muitas preocupações. doutor muito obrigado. Infelizmente chegamos ao final do programa passou muito rápido hoje. Muito obrigado. Foi ótimo Júlio gostei bastante eu vi que as pessoas gostaram também fiquei bem feliz com isso. Semana que vem tem mais Jesus e o Logo estaremos juntos com certeza. Sem dúvida fica aqui o nosso agradecimento a toda a equipe que esteve conosco na equipe técnica Rogério Palma Jefferson Silva e também o Marcos Magrini na telefonia Margarete Parpinelli e na produção Regina Prata e Eliette Ribeiro. Semana que vem tem mais Jesus e o Logos para você. Um grande abraço e até lá. Você acompanhou Jesus e o Logos Jesus e o Logos